É muito fácil de ganhar arma, muito fácil de ganhar arma. Durma de sunga mandou um real, time de esquizofrênico. Valeu Durma de sunga, vamo lá ó, que é muito fácil mané, cê tem 100k de zp, cê compra 10, certo? Cê vai roletar 10, pula essa merda aqui que cê não precisa disso. Correto, correto, agora cê vai aceitar comprar 1. E cê vai abrir esse 1, beleza? Beleza. Aí cê vai comprar agora mais 10. E cê vai de novo no mesmo macete aqui. E agora cê vai comprar 1 de novo. E vai abrir. Aí agora cê quebra o jogo e compra 50 de uma vez. E blau. Tela preta? A tela igual a tela igual. Por que que a tela tá preta mano? Esse jogo é... Mas aqui pra mim tá aparecendo. Caralho cara, esse jogo aí é todo errado. Enfim, aí abriu 1. Aí abriu 10. Cara, no OBS meu tá aparecendo. Aí abri 1. E abriu 10. E agora eu ganho uma arma, ó. Caralho mano, essa conta da Patrícia aqui é toda torta também, viu. Tomar no rabo. Porra Patrícia. Tá vindo nada. Viu do servidor aí que tá azarado, filho. Não, vou abrir de uma por uma agora. Calma não. Ah, foda-se. Eu vou comprar tudo, Patrícia. Você que bote o zp de novo aí. Já era. Toma. Plástico nade vou ganhar, ó. Não é nada, hein, velho? Não. Nem. Conta da Patrícia é velha. Opa! Fala dele. Queita porra. M4 e barra, a gente numa só. Numa só. Aí, ó. Fala, fala, Patrícia. Fala agora. Deixa o zp o caralho, mané. Agora tu bota mais aí. Tu é gerente de banco, porra. Cheia do dinheiro. Aí nós troca de... De bagulho aqui, mané. Ai, fala. Fala dele aí, ó. Fala, ó. Agora eu vou tirar as granadas aqui, ó. Só pra rir. Só pra rir, ó. Tô pensando em fazer isso daí, mas eu tô começando a não. Cara, ou tu bota sem carro, ou tu nem roleta, filho. Tem gente que já... Opa, falei que ia ganhar flash, mané. Ganhou? Ganhei a flash. Flash isado. Eu queria botar... Eu queria fazer isso aí que eu ia ganhar só a copy, velho. Não, mas tipo assim, por exemplo, veio flash. Se eu não quer, dá pra você desmontar ela... E juntar pra... E juntar pra... Quero copy? Eu vou pegar a copy, Patrícia. Respira. Não do jeito que você quer, mas eu vou pegar. Copy, cucre. Beleza. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Mais uma fumaça. Sério? É, na moral, eu sou rei dessa rolêita, hein, viado. O pai tem o macete de ganhar arma aqui. Não tem como. Porra. Opa, o M4. Calmou. Calmou. Tá fluindo. Tá fluindo, hein, Patrícia. Agora eu só tô até vendo. Eu fechar a live, mande DM no Instagram. Ô, ô, bota esse IP aqui. Roda aí pro mim. Coisa aí, velho. Porra. Tô fudido. Opa, mais uma. Caralho, eu vou fechar uma agulha só com 100k, tio. Você tem cara, né, só? Aham, ela botou só 100k. Não, eu vou falando só como se fosse dinheiro de mendigo, né? É. Vamos lá, Patrícia. Tá aí, ó, Patrícia, as arminhas. Bom, ganhei uma flecha, uma fumaça, uma granada, dois M4, uma barret. Tá bom ou quer mais, Patrícia? Dá a cal aí, o que que eu desmonto? Vende as fumaça, não. Nem flecha. Beleza. Bom, uma M4 eu vou tirar. O que que você quer que eu desmonto aqui? Patrícia, ó, fala pra você. Essa barret de titânio aqui, ela não tem a mira da... Da titânio VIP, não. Já vou pegar a cópia tua aqui, mané. 212 pontos de desmonte, 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 sei lá. Toma a cópia aí. E pra Kukri... Ixi, Patrícia, eu acho que... Mesmo se desmontar aqui, ó. Ah não, vai dar sim. Ó, Patrícia, se desmontar a barret aqui que eu tô falando, dá pra pegar a Kukri que você quer. O resto deixa. Ó, eu vou coisar isso aqui só. Pensa aí, vai. Pensa aí. Patrícia. Você não vai usar essa barret, Patrícia. Você não vai, Patrícia. Você já tem essa. Desmonta aquela, Patrícia. Apesar que você é a noia, né? Eu tô achando que você quer o kit todo, né? Apesar... Se eu fosse ela, eu desmontaria essas duas armas, cara. Porque, tipo, ela já tem o kit titânio, cara. Ou seja, ela já tem a M4 e já tem a barret. Já foi, hein, Patrícia. Não tem volta. Se quiser volta, bota mais EP aí. Já foi, filho. Já foi. Clica na engrenagem e bota pra leve correndo 2x. Tá aí, ó. Pronto, Patrícia. Só fio da orienta. Tá aí, ó. Essas tuas arma velha aí, ó. Ó, rapaziada. Eu não roleto em conta de ninguém, hein? Só fiz porque ela é cliente antiga dela, Job. Não venham me mandar direct. Não, roleta minha, ó, não sei o que. Eu não tenho tempo pra isso, não, mané. 10 no pixel. 10 no pixel eu roleto e ganho tudo, hein? 10zinho, mané. 10zinho. Ele pegou a M4 já, gênio. Não, a primeira M4 eu desmontei. Eu só deixei a segunda ali, ó. Só tem uma aqui. Porra, vocês estão achando que eu comprasse tensão no que eu faço, né? É isso. Se vocês quiserem que eu roleto 10 no pixel, arrasto pra cima. Tchau, tchau. 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 Tchau.